O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sistal. Tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. E supermercado Santos Reis. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. É, com um pequeno delay eu estou assistindo a TV Zoom ao vivo. É isso mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo em mais um Toda Manhã, neste 1º de março de 2016. Já estamos no mês de março e hoje é aniversário da minha grande amiga Annelise Ruiz. Olha só que coisa boa, né? Hoje é festa aqui na TV Zoom, viu? A Annelise faz mais um ano aí de vida, mais uma primavera e a gente sempre fica muito feliz porque ela também adora fazer aniversário. É tipo eu assim, sabe? Ela gosta muito. E celebrar a vida, né? Celebrar mais um ano de vida. Por que não? Vale a pena. Vale a pena ser feliz. Vale a pena do jeito que a gente merece, do jeito que a gente pode. É assim que a gente começa esse dia, desejando à Annelise um dia bem especial, com muita festa, com muita alegria, com muitos abraços, muitos beijos, que é o que a gente vai fazer com ela assim que ela chegar aqui na TV, viu? Então, é um dia especial aqui para a TV Zoom, sim, com certeza. 1º de março, mais um mês iniciando. TV Zoom é só baixar o aplicativo do jeito que eu mostrei aqui, ó. Dá para você assistir ao vivo, dá para você ter todos os vídeos da TV, do jeito que eu comecei aqui agora. As notícias, tempo, o Facebook da TV, as receitas aqui do nosso programa. Basta acessar. É assim, ó. TVZoom.com.br barra TVZoom só. TVZoom.com.br E lá você baixa o nosso aplicativo. Olha só como é que ele entra. Mostra aqui para a gente. Olha só que legal. Você vem aqui, eu tenho um íconezinho aqui da TV. Aí, ó. Entra já com todos os ícones. Quer assistir ao vivo? Só vir aqui. Ó. E dá play. Tá vendo? Aí, espera um pouquinho que vai entrar. Não demora muito. Basta ter internet, viu? A internet estando boa, estando funcionando. Você tem uma facilidade muito grande. Ó. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Uma facilidade muito grande. Ó. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vem com um pequeno delay. Tá vendo? Mas é assim mesmo que funciona. Ó. A gente tá aqui. Vem com um pequeno delay. Tá vendo? Mas é assim mesmo que funciona. Eu vou tirar porque senão eu acabo falando e repetindo aqui na telinha. Mas onde você estiver, você pode baixar a TV Zoom, ter a TV Zoom na palma das mãos, tanto no seu celular, quanto no seu tablet, para qualquer sistema, ou Android ou iOS, porque os Apples, né? iPhones, iPads também, você pode acessar. E os Androids. Então, é só acessar que você tem aí a TV em suas mãos. E a gente adora ter a sua companhia também aqui pelo nosso aplicativo. Alguns recadinhos importantes. Vamos lá. Um cachorrinho desapareceu. O nome dele é Tayroni. Mostra lá pra gente, seu Jorge. O Tayroni, ele fugiu, né? Desapareceu. Ele é um cachorro pequenininho, parece um Yorkshire, porque aqui não tem a raça. Ele é macho, ele é castrado, ele tem seis anos, gente. Ele desapareceu nas Brownies. Quem encontrar, os donos estão até gratificando, tá? Dando recompensa. Telefones, 99962-7381, 99962-7381 ou 2521-0968. 2521-0968. O Tayroni, ele é um cachorrinho de uma menininha e ela tá muito, muito, muito triste. Então, ela tá louca pra ele voltar. Precisando realmente que você entregue, se você achou, né? Às vezes a gente acha realmente o cachorrinho, leva pra casa, porque a gente não sabe pra quem entregar, não sabe de onde é. Então, ele tá desaparecido e atende pelo nome de Tayroni. Se você tá com ele, entregue, ligue, né? Telefone, qualquer coisa, pode ligar aqui pra TV Zoom, a gente dá o número certinho. E faz uma boa ação, né? Acho que esses bichinhos são, assim, fazem parte da família. Então, essa menininha, ela tá doida pra que ele volte pra casa, ok? Outro recado muito importante é o Festival do Pastel, que vai acontecer este final de semana no Lar Abrigo Amor a Jesus. Olha só, 10 reais você pode comer 3 pastéis e ainda um refrigerante. Olha só que coisa boa. Por 10 reais você compra o ingresso e tem direito a 3 pastéis e o refrigerante. Vai ser agora domingo, né? Dia 6, de 11 da manhã até as 4 da tarde. E você é o convidado especial. Aliás, você tá convocado, viu? Vai ter shows, muitas coisas boas e vai ajudar muito o Laje, que tá precisando aí de algumas coisas importantes. Acabou o repelente lá no Laje. É, e tá precisando repor o estoque pra passar nos idosos. É muito importante, né? A gente tá tendo aí muitos casos de dengue, zika, chikungunha na cidade. Então, é importante que a gente faça a nossa parte. Então, se você puder doar repelentes, o Laje tá aceitando, tá? Já está com alguns casos de dengue por lá, lá no Laje. Então, se você puder ajudar, os idosos têm a orientação de aplicar de 4 em 4 horas. E o Laje fica num local... Desculpa, gente, eu tô com um pouquinho de alergia hoje. Fica num local que tem muitos insetos, muitos mosquitos, porque é muito alto, muito arborizado em volta e, infelizmente, acaba, né, tendo facilidade pro mosquitinho estar daquele lado de lá. Telefones do Laje 2522-5130 ou 2522-7102. Além dos repelentes, o Laje também tá precisando de outras coisas, como fita pra aferição de glicose. São, como é que fala, produtos que são difíceis de conseguir, caros pra comprar. Então, é importante que você faça a sua parte e ajude. E o Festival do Pastel, gente, vem com essa facilidade pra arrecadar dinheiro pra comprar também essas coisas. Então, faça a sua parte, faça a sua doação, faça do jeito que você pode. A festa tem aqui o apoio da Faol, da Doce Mania, da Vila Mon e da Bela Venésia. Então, são empresas também que ajudam a fazer o festival, né, dando os mantimentos, pra que o festival aconteça, pra que esses 10 reais saiam mais livres para o Laje. Então, tudo que a gente puder ajudar, a gente faz a nossa parte. A gente sabe que o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus, faz um trabalho muito importante pra esses idosos aqui em Nova Friburgo. Então, vamos ajudar, viu? Não se esqueça que tá precisando muito de repelente. Nossa, toda manhã tá no ar. Olha só o que que tem de presente pra você. Sexta-feira eu faço sorteio aqui no Toda Manhã. Só ligar 259-2003. Tem um faqueiro de 24 peças. Olha que lindo. presentão da Imperatriz das Louças, com garfo, faca, colher grande, colher pequena, da Imperatriz das Louças. Então, é só ligar, participar, dar o seu nome, telefone e bairro onde você mora. E na sexta-feira, no final do programa, eu faço o sorteio pra você. Gostou da dica? Gostou do presente? Então, a Imperatriz das Louças também espera por você com tudo que você precisa pra sua casa. Inclusive, pra você presentear, você pode deixar a sua lista de presentes pro casamento, né? Chá de panela, tudo mais, você encontra lá na Imperatriz. Cama, mesa e banho, artigos para presente e também utilidades para o lar. A Imperatriz das Louças fica na Rua Presidente Vargas, em Olaria. Só chegar que tem muita coisa boa. Produtos de alta qualidade. Nosso Toda Manhã está apenas começando. Seja bem-vindo. A cozinha de hoje tem uma torta de requeijão muito interessante. Ela é doce. Tem nossa consultora de beleza, Flávia Daut. Tudo isso pra você não perder aí a beleza do dia a dia, né? Como você lida com isso no dia a dia? A Flávia sempre dá toques especiais pra cabelos, unhas, a maquiagem. Você realmente fica muito bonita. E cristal estética, né? A doutora Solange sempre dando dicas muito legais pra que você também fique cada vez mais bonita. É a terça bonita aqui no nosso Toda Manhã. Então seja bem-vindo. O programa tá no ar. Um breve intervalo e eu volto já. Você já conhece o Supermercado Santos Reis? Um supermercado completo onde você encontra tudo o que precisa. faça, lanchonete, padaria, hortifrute, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e paguem até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25. Bem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para o seu plano. Para a área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização. Para deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar, Conselheiro e Paysandu. Nas transformações da adolescência é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá. Da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua. Na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. O Toda Manhã está de volta. Eu estava falando agora aqui com a Divina e queria passar para vocês também. Estava vendo uma reportagem ontem de uma senhora que a casa dela estava um brinco. Não tinha nada que o mosquito Aedes aegypti pudesse proliferar. Tudo assim arrumadinho, tudo feito com a orientação que ela está recebendo através até mesmo da mídia. Como que ela deve proceder? Caixa d'água, tudo. Perfeita a casa dela. Não tinha nada para falar. Aí a equipe de reportagem que estava lá resolveu subir num prédio para saber como estavam as casas vizinhas. Gente, ela era a única do bairro que tomou realmente as providências necessárias. É muito triste a gente ver isso acontecendo. Porque uma pessoa, isoladamente, faz todo o trabalho que deve ser feito, faz a parte dela e ninguém volta. Tinha vizinho com plantas no telhado. Chaxim com vasinho no telhado. Como é que essa pessoa vai ver se tem problema ali? Caixas d'água abertas, completamente abertas. Quando não estavam abertas, com lonas com água empossada. Terrenos baldios com cemitérios de garrafas pet. É, garrafa pet para tudo quanto é lado. Um terreno baldio. Quem passa do lado de fora, não vê, o muro é alto, não vê o que está acontecendo. Então, isso é muito triste. A gente pensar que uma pessoa, numa área enorme, era um bairro de, se não me engano, Batuba, alguma coisa assim em São Paulo. Você imagina no Brasil inteiro. Coloca isso, né, em proporções assim de milhões de pessoas. Vamos fazer a nossa parte. Puxa a orelha do vizinho. Fala com ele. Porque a gente não vai acabar com isso. Enquanto cada um não fizer a sua parte. Não adianta um só fazer. E, realmente, é fundamental que a gente haja. E, nessa altura do campeonato, já está até tarde demais. Vamos fazer a nossa parte. Ainda dá tempo para amenizar um pouco essa situação do jeito que está. Vamos, então, começar a nossa cozinha Nova Mix Food Service. Sempre com produtos de qualidade. Sempre dando a você dicas bem legais para você aproveitar no dia a dia. E, nessa aqui, é uma boa receita para quem quer fugir um pouquinho do chocolate na Páscoa, fazer uma torta de dentona, viu? Fazer uma torta de requeijão. Vamos lá? Requeijão com toque de limão. Esse toque de limão vai na massa, porque nós vamos usar, e eu adoro esse cheirinho da raspa do limão, nós vamos usar na massa, que vai aromatizar, vai dar um toque bem especial. E a massa é interessante, que ela fica meio com cara de biscoito, tá? Então, nós vamos colocar essa delícia aqui na massa. O que você vai precisar para essa massa? Deixa eu pegar aqui uma luva. Manteiga, açúcar, ovo, farinha de trigo. É o que você vai precisar para a massa. Então, vamos lá. Vamos bater aqui. Ah, não. Primeiro é a manteiga com o açúcar. Espera aí que eu já vou tirar as coisas aqui da frente, seu Jorge. Ó. Baca. Açúcar. Vamos dar uma misturada nesses dois ingredientes. Primeiro você mistura assim, ó, a manteiga com açúcar. É... Para facilitar, é importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente, porque fica mais fácil de trabalhar com ela assim, dessa forma. Ok? É o que a gente chama de manteiga pomada, né, Divina? Olha só. Então, a gente dá... Essa... Pode ser manteiga com sal, não tem problema. Se tiver sem sal, melhor. Tá? Mas se for sem sal, não tem problema, não. Dá certo. Dá aquele... Toque salgadinho. Eu gosto. Mas quem não gosta, providencia a manteiga sem sal. Lá na Nova Mix você encontra, viu? Com facilidade. Ó. Misturamos bem. Opa. Eu sempre lembro da Ana Amélia. Que fala para eu usar um... Um pano de prata aqui debaixo para não fazer barulho. Ó. Misturamos. Tá vendo? Ela fica bem parazinha. Então, é assim que a gente precisa. Agora, pode misturar o ovo. Não, o ovo ouroço aí um bocadinho. O ovo ouroço. Pegou o nome. Deixa eu dar uma batidinha aqui. Eu vou misturar os quatro de uma vez. Não devia não, né, Nelly? Ah, é um só. É verdade. Esse aqui eu dá... Já ia fazer bobagem. Já ia fazer bobagem. Eu tenho quatro ovos aqui para o recheio, tá? É um só para a massa. Olha. Quase que eu ia fazer besteira aqui. Divino se você não tivesse aqui. Já ia... É um ovo só para a massa, gente. Aí mistura aqui com a manteiga e o açúcar. Bem misturadinho. Divino chegou a regalar o olho para mim agora aqui. Ó. Misture bem. E vamos colocar as raspas do limão. Vou botar toda aqui, tá, Divino? Na massa. Porque na... No recheio eu vou botar baunilho. Ó. Isso aqui é só para a massa. E agora a gente vai misturando essa aqui, né? É porque leva farinha de trigo tanto na massa quanto no recheio. E o ovo também. Então, aqui é o último ingrediente da massa. Providencia uma forma de preferência de aro removível. Se você não tiver, faça no tabuleiro, né? O que você tiver em casa. Não tem problema nenhum. Não, né? Por causa disso que você vai deixar de fazer. Agora, se você gosta de fazer tortas, essas coisas em casa, providencia uma forma de aro removível para você. Lá na Imperatriz das Louças tem com facilidade, tá? De alumínio, tem inox, tem antiaderente. Aí você pode escolher a que mais gosta. Essa massa, ela vai receber a farinha de trigo até desgrudar das mãos. Tá? Só. Um cheirinho do limão. Ela fica parecendo um cookie. Se você colocar essa massa, fizer biscoitinhos com ela e levar no forno, ela vira um biscoitinho. Tá? Ela fica uma delícia. Ó, já tá desgrudando das mãos. Só mais um restinho mesmo de farinha. Tá muito cheirosa. E ó, já tá no ponto. Desgrudou das mãos, já tá no ponto pra ir para a forma. A Divina vai forrar fundo e laterais. Ela fica uma massa mais lisinha, ó. Vai fazendo assim até dar uma alisada nela. Olha que massa bonita que fica. Mostra aqui de pertinho, seu Jorge. Ela fica bonita mesmo. Ó. E é fácil de trabalhar. Então, vou entregar para a Divina. Ela vai forrar fundo e laterais de uma forma de aro removível. Certo? Vamos lá. E eu vou para o recheio. Recheio é tudo no liquidificador. Tem como ser melhor? Não, né? Então, vamos lá. Você vai precisar aqui. De leite. Vamos lá. Gosto de botar os ingredientes líquidos. Leite. Os ovos. Aqueles que eu dei uma ligeira batida. Vamos colocar a baunilha. Toquezinho de baunilha. E a gosto, né? A quantidade que você gosta do sabor. Açúcar. Farinha de trigo. E o requeijão. Requeijão de copo, tá? Se você quiser fazer essa torta mais light, Você pode usar o requeijão light. Pode usar o adoçante que vai para o forno e para o fogão. Pode usar leite desnatado. Dá certo. Não tem problema nenhum. Pode fazer e fica bom. E lá na nova mix, você encontra, né? Tudo também na versão light, diet. Tudo que você puder substituir, se precisar, pode fazer. Então, vamos bater todos esses ingredientes. Vamos fazer um barulhinho aí. Tchau. 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 Amém. Pronto, depois de tudo bem batidinho, a Divina já colocou em forma, ó, fundos e laterais. Tem que ser, né? E aí, só colocar o recheio. A gente vai ficar bom pra caramba a beça. E pronto. Vai pro forno, 180 graus, por aproximadamente uma hora, tá? Como a gente tá usando aqui uma forma, ela é mais funda, né? E menor, ela demora até um pouco mais de tempo. Se você usar uma forma mais aberta, massa, né? Ela vai ficar, o recheio vai ficar também, ela vai ficar mais fininha. Pode ser que ela demore menos tempo. Mas o teste do palitinho, nesse caso, é muito importante. Você finca o palitinho e se ele sair lisinho, né? Aí você tem o resultado certo. Vou mostrar aqui de uma vez. Ai, gente, eu já tenho uma pronta, né? Porque o horário do programa, ele é pequeno, não daria tempo de assar essa torta. Olha só que bonita. Olha. É assim mesmo, gente. Do jeito que eu fiz essa daqui, essa que tá pronta, eu fiz essa daqui que vai pro forno agora, tá? E ela fica, dá um pedacinho, deixa eu mostrar um pedacinho, a fatia. Ó, que bonito. Tá vendo? Se eu fiz aqui, você faz em casa também. Olha a massinha que fica parecendo um biscoitinho. É assim mesmo o resultado. Nova Mix Food Service, esperando, esperando por você, ali na Avenida Governador Roberto Silveira, número 1700, em Conselheiro Paulino, né? Indo pra Conselheiro. Lá você tem os cursos. Agora tá bombando o curso pra Páscoa. Você pode aproveitar. Lembrando, né? Que você tem que ligar e se inscrever. É 2580-2029. É só aproveitar todos os cursos que você encontra na Nova Mix, até mesmo pra poder fazer coisas pra fora, né? Aproveitar esse período aí de Páscoa, aproveitar o aprendizado também. Então, vale a pena. Nova Mix está esperando por você. E pra abastecer a dispensa, Supermercado Santos Reis, que tem açougue, lanchonete, padaria, hortifruti. Tem muita coisa boa e você pode abastecer realmente a sua dispensa. Confira. Há 20 anos, em Conselheiro Paulino, Santos Reis é um supermercado amplo, com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado, pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria, com fabricação própria, lanchonete e hortifruti, onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher, pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa, porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Lembrando que tem estacionamento próprio, cartão de crédito próprio, que dá 40 dias pra pagar as compras. Então, vai aproveitar, né? O supermercado Santos Reis fica em Conselheiro Paulino e você pode abastecer a dispensa em casa. Mais uma vez lembrando, o laje tá precisando de repelente. Já tem casos de dengue nos idosos e é preciso, é necessário fazer esse uso de 4 em 4 horas. Indicação médica dos idosos poderiam usar os repelentes de 4 em 4 horas. Então, faça a sua parte, faça a sua doação, porque realmente tá precisando. Então, vamos ajudar. O laje fica ali na Lagoinha, né? E você pode ligar também para o 2522-5130 e ter mais informações do que o laje tá precisando. No momento, o mais necessário agora são os repelentes. Um breve intervalo, a gente volta já. Não saia daí. Interatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga, 2522-6582. Internet 20 Mega, mais telefone 200 Minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90. Você só encontra aqui. Giga Link, internet, TV e telefone. Tudo em um só lugar. Assine já. 3512-2000. Nogueira Plantas 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas, rua Dom João VI, Cônigo, 2528-3030. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Neste 70 anos, o mundo mudou. Hoje a notícia tem a velocidade do próprio acontecimento. É tanta informação que você não sabe de onde ela vem, quem publicou. Nessa hora, você procura o jornalismo confiável, com nome, sobrenome e credibilidade. O fato jornalístico, bem apurado. Não importa se é impresso ou se está na tela. A Voz da Serra é a sua fonte de informação. Jornal A Voz da Serra. Assine já 2522-2035. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro cantos restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Olá, galerinha. Nós temos um convite a fazer a você. No dia 6 de março, a partir das 11 horas, estaremos aqui no Lages com o Festival do Pastel. Várias atividades para as crianças, barraquinhas e vários artistas convidados. Venham, aproveitem o Festival do Pastel, conheçam nossas instalações e com suas doações durante o ano todo, nosso trabalho será ainda melhor. Ingressos à venda nas lojas Doce Mania no Centro e Olaria e na Secretaria do Lages. Venham, vocês são nossos convidados. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. De volta com o nosso programa e hoje é dia dela, né? Nossa consultora de beleza, Flávia Dauti, que vai falar sobre os cabelos. Você está notando diferença, amiga? É, acho que você... Em algumas coisas aqui... Sua voz continua o mesmo. Mas os meus cabelos, quanta diferença. Você está a Mona Lisa hoje. Mona Lisa, Mona Loira, Mona mais o que? Fiquei louca. Mudou radicalmente. Você está fugindo de alguém? Não, não. Mudou não, mas mudar de vez em quando é bom, né? É ótimo mudar. Não sei se eu vou conseguir fazer um long bob. O que você acha? Ele mais lisinho assim é mais fácil você deixar ele crescer. Não incomoda tanto, né? É, o cabelo já é liso, né? Mas... Mais assentadinho, né? Ele fica arrumado. É. A gente acorda e acorda linda. É verdade. É mais ou menos isso. É verdade, já acorda pronta, sem dar trabalho. Ele, na realidade, é... Esse tipo de alisamento é um alinhamento, né? É por isso que o cabelo já acorda mais assim, mais alinhadinho, mais certinho. Não dá tanto problema. Eu estou acostumando ainda. Não sei se vou levar adiante, não. Vamos ver. Tudo é adaptação. É adaptação. A gente costuma dizer que são sete dias. É? É, são sete dias por adaptação. Ah, então... Então vamos ver se eu aguento esses sete dias. Já lavei meu cabelo as trezentas vezes. Já lavei as trezentas vezes, gente. Eu vou me adaptar. Vai sim. E você vai falar hoje sobre um assunto que é interessante, porque até quem faz, né? A escova de gel, né? A progressiva, cada um tem um nome diferente. Os cabelos ficam muito hidratados, né? E traz oleosidade. Com certeza. Na realidade, a gente tem vários fatores. Então, hoje eu resolvi falar sobre os cabelos oleosos, porque uma grande maioria das pessoas sofrem desse problema. Então, quando não é um problema genético, de que o cabelo já é oleoso, assim, naturalmente, a gente tem um problema, né? Não chega. De quando você faz uma progressiva. Por que ele fica oleoso quando você faz uma progressiva? Sim. Então, as pessoas ficam um pouco em dúvida e a gente surge aí vários mitos. A gente, desde o ano passado, que a gente vinha com aquele mito ou verdade, sempre vinha com perguntas a respeito da oleosidade. Então, a gente trata de duas maneiras, assim. A oleosidade, ela vem da glândula sebácea que a gente tem, tanto para a pele quanto para o couro cabeludo. Para a gente entender, eu trouxe uma imagenzinha que a gente vai conseguir ver aonde que fica essa glândula sebácea. Ó, a gente tem ali o fio ou o pelo, porque essa glândula sebácea a gente tem no corpo inteiro. E a gente vê ali que do lado direito, a gente tem uma, como se fosse uma bolsinha. Tá vendo? Essa amarelinha. Aquilo dali é onde fica a nossa glândula sebácea. Então, ela fica exatamente junto com a raiz do nosso fio. Então, antes, por exemplo, antes de eu estudar um pouquinho mais, eu achava que ela ficava em toda a camada da pele. Mas não, ela fica exatamente aonde tem o fio. E se a gente vê que tem uma glândula ali do lado, onde não tem o pelo, você tá vendo? Ela parece até, assim, uma tripinha, né? Sim. Aquela dali é a glândula de suor. Então, a gente tem as duas separadas. Então, quando uma pessoa, ela tem o cabelo, assim, naturalmente oleoso, de que é acorda e fala, meu cabelo já tá oleoso. Lavei de manhã, sem eu fazer química, sem eu fazer nada. A gente diz que as glândulas sebáceas dela são hiperativas. Porque elas produzem muito mais do que elas precisavam produzir. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem um cabelo normal, a glândula, qual que é o objetivo desse sebo, né? Que a gente tem no cabelo. É deixar o fio mais brilhoso, o fio mais hidratado. Então, ela produz. Viu que o fio tá hidratado, ela para. Quem sofre com o cabelo oleoso, não. A glândula, ela é hiperativa, é igual uma criança que nunca para. Então, o cabelo, ele já tá hidratado, já tá com óleo natural, mas ela não consegue ter aquele de, vou parar agora. Ela continua fazendo. E isso vai de acordo de pessoa pra pessoa. Não tem, assim, uma receita de bolo. Não, isso é genética. Normalmente, é genética. Lógico que ao longo da vida, a gente tem outros fatores externos, como o estresse, o emocional, quando a gente fica muito estressado. Quem já tem um pouquinho dessa tendência, acaba acumulando mais. Aí, usou um boné, o cabelo suor, provoca um pouco mais de sebo. Mas, por exemplo, o natural é lavar o cabelo dia sim, dia não. No caso, a questão do verão. Produz mais? Aí, a gente junta. Você viu que a gente tem as duas glândulas. A gente produz mais o suor e junta com o sebo, que é a glândula ali do sebo de deixar essa oleosidade, mas quem tem um cabelo mais normal, ele só aumenta o suor, ele não aumenta o sebo. Por isso que a gente sente que o cabelo fica mais pesado, mais oleoso. Sebo é uma palavra feia, né? Mas é esse, não tem outro nome. Não tem outro nome. É porque sebo, a gente já logo imagina uma outra coisa. Mas é engraçado. Tô com sebo no cabelo. Não, tô com o cabelo oleoso. O fato da gente passar a mão, né? Toda hora, isso também traz problema. Sim, a gente estimula. Primeiro que a gente já tem essa oleosidade nas mãos. Então quem sofre com oleosidade no couro cabeludo, possivelmente também sofre com um pouquinho na pele. Não que seja uma regra, mas você toda hora passa a mão. Por isso que, principalmente nas mulheres, a parte que é mais oleosa é a franja. Porque é a parte que a gente mais passa a mão. Então acumula. Então independente se você tem um cabelo oleoso ou não, se você passar muito a mão, você vai ficar com um pouquinho mais de oleosidade. Aí, por exemplo, você falou da progressiva. Por que que todo mundo, mesmo que você tenha o cabelo seco, faz progressiva, você vai vir reclamar de oleosidade? Sim. Por quê? Porque essa oleosidade, qual que é o objetivo dela? Penetrar no fio. E quando você faz progressiva, você tá selando esse fio. Então é como se você pegasse um fio que é poroso e colocasse um selante, uma cera em cima dele. Ele vai conseguir absorver oleosidade? Não. Então aquela cera vai ficar por cima. Então a gente vai notar mais a oleosidade. Por isso que a gente sente. Então é cientificamente explicado, né? Não é que o produto químico fez aumentar a sua oleosidade. É que na realidade você tá vendo uma coisa que era tratar dentro do fio, guardadinho. E geralmente quem tem cabelo oleoso lava todo dia. Lava todo dia. Isso é ruim? Então, aí a gente tem assim... Pra quem tem o cabelo oleoso, né? A gente tem as divergências. Porque tem gente, realmente, por exemplo, o meu marido, ele lava a cabeça de manhã, quando chega de noite o cabelo já tá todo, assim, oleoso. Porque é o cabelo curtinho. Igual no seu caso. Porque a oleosidade, ela chega muito rápido aqui embaixo. Quando a pessoa tem um cabelo comprido, o ideal é que ela tente lavar um dia sim e um dia não. Sim. Porque, assim, como as glândulas, elas são rebeldezinhas, quanto mais você lava, você tirou aquele sebo. O que ela vai entender? Opa, tá sem, eu tenho que fazer mais. Entendi. É por isso que a gente não indica pra pessoas que têm o cabelo oleoso usar um shampoo muito adstringente. Porque quanto mais você limpa, mais ela produz. Então, assim, o ideal é usar shampoos mais naturais, shampoos que não tenham carga. Sem sal. Sem sal também, sem o sódio. Shampoos que não tenham aquela carga que a gente já mostrou aqui, que são shampoos que são, assim, mais cremosos. Ou shampoo que tem cor. O bom é aquele translúcido. Exatamente. Aquele transparentezinho, ele vai fazer uma limpeza sem agredir. Mas, assim, infelizmente, ainda não se encontrou no mercado uma russa que fala, ah, não, só ficar aí dois dias. Se tem cabelo oleoso, eu vou ficar dois dias sem lavar. Não, não tem. São cuidados. Passar a mão no cabelo, usar secador. Quem usa o secador todo dia vai sim ter oleosidade, que é como se a gente estivesse ligando o secador em cima de um pote de manteiga. Então, aquilo dali, ele vai passar muito mais. Então, assim, escovação excessiva também. Então, se a pessoa precisa escovar durante o dia o cabelo várias vezes, tenta escovar daqui pra baixo. Tem algum tipo, por exemplo, de escova ou pente que produz menos? Normalmente as de madeira. As de madeira são melhores. Elas produzem menos fricção no couro cabeludo e também não puxam tanto. A gente consegue desembaraçar o cabelo sem ter aquela estática, né, de fazer o cabelo ficar menos arrumadinho e ela não puxa tanto a sua oleosidade. E um mito que muita gente usa é que diz que o cabelo oleoso não precisa de hidratação ou que o cabelo oleoso não pode usar nenhum tipo de óleo. E na realidade é totalmente o contrário. Quem sofre de cabelo oleoso tem que procurar óleos naturais. Por exemplo, o óleo de coco. Porque o que acontece? Quando você coloca o óleo de coco, ele é menos ceboso do que o óleo que sai do nosso couro cabeludo. Então se o cabelo já tiver com uma certa quantidade de óleo, a gente tenta driblar aquelas glândulas que ele vai entender assim, não, o cabelo já tem óleo suficiente. Não é só na pontinha? Isso. Três dedos da raiz pra baixo. Isso serve pra todo tipo de cabelo, tanto seco, normal, oleoso. Mas deve usar sim. E é um erro muito comum. A pessoa pensa assim, ah, meu cabelo oleoso, vou usar só o shampoo de resíduo e não vou usar óleo. Aí o cabelo fica ressecado. E a glândula, ela quer cada vez mais produzir mais oleosidade. E daí não adianta, é um efeito rebote. Sim. Tem mais fotos? Não, não tem não. Era só aquela mesmo. E essas dúvidas que a gente tem de mito ou verdade. Então, com relação a lavar o cabelo. Pode lavar o cabelo todo dia, principalmente quem tem cabelos curtos, mas sempre alternar aí o shampoo. Sim. E aquela história de que a água fria... Alternar como? Entre aqueles translúcidos e aqueles mais... Não, aí a gente altera entre um natural, o mais natural possível, que não tenha sal, que não tenha sulfato, que não tenha nada. E um shampoo industrializado, que é aquele mais transparente. Sempre evitar os shampoos muito hidratantes. A gente deixa os shampoos hidratantes pra ali a cada 15 dias, quando a gente for fazer uma hidratação, em casa ou no salão. E uma coisa que muita gente fala é sobre lavar o cabelo na água fria. Isso. Mas aí a gente tem os dois extremos. Quando a gente lava na água muito quente, a gente estimula, a gente como se estivesse derretendo. E quando a gente lava na água muito fria, a gente seca demais o couro cabeludo. E ele entende que tem que produzir mais. Então, é uma água morna pra fria. O problema é que o frio vem aí, e aí não dá pra ficar tomando banho morna pra fria. Mas aí você lava o couro, bota a cabecinha assim pra trás. Eu, sinceramente, eu tô no frio... Com água muito quente. Eu faço uma salma. Mas é, não que vai fazer mal, mas ele vai produzir mais oleosidade. E você vai ter um pouquinho mais de trabalho depois pra cuidar do cabelo. Vou ter que ficar assim, ó, tomando banho só com a cabeça de barba. Uma água morna já ajuda. Mas no frio? Mas é melhor do que a fria. Tá bom. Pensar nesse caso aí, esse é o maior problema. Porque no verão a gente consegue, né? Meio estação. No verão a gente deve lavar com a muito gelada. Lógico que o cabelo, a água gelada, ele dá mais brilho pro cabelo e tudo mais. Porque pra quem tem esse excesso de oleosidade, a água gelada, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar demais o poro. Aí aquela glândula nossa, se baixa lá, ela vai falar assim, Ai, meu Deus, eu tenho que produzir mais, eu tenho que produzir mais. E não adianta dar ritalina pra ela, entendeu? Tá certo. Ela sempre vai querer mais. Então a gente tem que ir, assim, lutando com ela todo dia. Essas informações também estarão no site executivadabeleza.com.br E lá na fanpage também. Então quem ficou com mais alguma dúvida, que a gente fala muito, esquece de alguma coisa, né? Pode colocar lá a pergunta que a gente vai estar. E eu vou estar deixando também receitinhas naturais, como alecrim, erva doce, que o pessoal pode usar em casa pra ir dar uma balanceada na solidariedade. Obrigada. Mais uma vez, Flávia. Até a próxima. E você aí de casa, vamos a um breve intervalo comercial. A gente volta já já com muito mais aqui no programa. Supermercado Santos Reis. Atendimento diferenciado. Maior comodidade com aquele precinho que você já conhece. Faça nosso cartão, ganhe desconto em suas compras e paguem até 40 dias. Participe do nosso programa de pontos. Comprou, ganhou. Acumule pontos para resgatar em vale-compras. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto. O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. O Toda Manhã está de volta e vamos falar hoje de aromatizantes de ar. Aromatizadores de ar. Você pode ter na sua casa, no carro. Então, eu vou dar uma dica super legal que você encontra na Drogaria Nacional. É isso mesmo. Eu estive lá e olha, esses produtos são super legais. Vamos conferir? Gente, o assunto agora é o seu bem-estar. Que tal deixar o ar com o cheirinho que você mais gosta? Esteja onde estiver. Então, corre aqui para a Drogaria Nacional e leve para casa um dos aromatizadores Serene Living. Os aromatizadores Serene Living foram trazidos para o Brasil pela Mad Levenson. E são projetados para acompanhar você em todos os momentos do seu dia. Olha só. O aromatizador para casa é ideal para a sua casa ou para o seu escritório. Por apenas R$ 104. Já esse aqui é o aromatizador para carros. É um produto único no mercado e não precisa de pilha nem bateria. Seu carro vai ficar sempre perfumado por apenas R$ 146,90. Uma outra opção é o aromatizador USB. Tem um designer compacto. Pode ser conectado a um computador para remover odores e purificar o ar. Por apenas R$ 157,90. E por último, você tem esse aqui. Que é o aromatizador de bolso. Que pode acompanhar você o dia todo em todos os lugares. Apenas R$ 136,90. Aqui na Drogaria Nacional. Não economize quando o assunto for produto de qualidade. para deixar o seu dia mais perfumado. Venha para a Drogaria Nacional. E conheça os aromatizadores Serene Living. Ai gente, eles são ótimos, viu? Vale a pena conhecer o produto. Estão lá na Drogaria Nacional. Que fica na Avenida Alberto Browne, número 18, no centro da cidade. O telefone é o 2523-8100. Dá uma passadinha lá. Vale a pena, viu? Tem cada coisa muito boa, muito interessante. E você vai gostar. Bom, hoje é dia da Dra. Solange, né? Terça beleza, né? Que eu falei aqui no início do programa. É porque é verdade. A Dra. Solange hoje vai falar sobre limpeza de pele. Então vamos à Cristal Estética. Fazendo 15 anos com muitas coisas boas para você. Vamos dar uma passadinha na Cristal Estética. Olá, sejam bem-vindos à Cristal Estética. Vamos falar um pouquinho da estética facial agora. Nós vamos falar sobre limpeza de pele. O que é limpeza de pele? É limpar a pele. Aí a gente acha, não, vamos passar um sabonetinho em casa, vai limpar a pele. Sim, uma pele normal, uma pele que não tem muita oleosidade, que não obstrui poro, pode ser lavada normalmente em casa. Não precisa realmente de fazer limpeza de pele. Mas uma pele de paciente adolescente, que tem um estímulo hormonal maior, que tem uma oleosidade maior, é importante fazer limpeza, sim. Mesmo pacientes adultos que têm cravinhos, que têm muita oleosidade, que trabalham muito ao ar livre, com muitas impurezas, pegando muita poluição, é importante fazer limpeza de pele. Então nós vamos mostrar como que é feita uma limpeza e por que que é importante fazer uma limpeza de pele. Bem feita, é claro. A gente vai mostrar uma pele de uma paciente adolescente. Que idade você tem? 16 anos. Então, 16 anos, existe um estímulo hormonal muito grande, então esses poros ficam obstruídos. Numa primeira etapa da limpeza de pele, o que é feito? Já foi higienizada essa pele, passou-se um algodão com álcool a 70 para limpar toda a pele. A profissional Ariane, ela usa todos os equipamentos, a luva para a higienização, tem que trabalhar com o ambiente todo higienizado. E ela agora está fazendo um peeling superficial. Para quê? Essa ponteira, esse equipamento é um equipamento de peeling de diamante, que ele tem uma ponteira diamantada. O equipamento é esse aqui. É esse equipamento. A gente controla a intensidade do vácuo e a gente, ele faz uma sucção. Essa ponteirinha é uma ponteira diamantada, ou seja, ela tem uma aspereza ali que vai fazer um lixamento na pele. De acordo com cada pele, a gente escolhe uma ponteira. Uma ponteira com uma lixa mais grossa, uma lixa mais fininha. Cada pele vai ser utilizado a ponteira específica. Então, com isso, ela já está desobstruindo toda aquela camada superficial da pele, que é a camada córnea. A camada córnea é a camada mais superficial, que é uma camada de células mortas. A gente tem várias camadas na nossa pele. As camadas profundas, elas vão se reproduzindo e se transformando nas camadas mais superficiais, até que a camada que fica em contato no meio externo, ela é sem núcleo nenhum. É uma camada de célula morta que deixa essa aspereza na pele. Então, ela pode ser retirada periodicamente para poder fazer a liberação dos poros. Até mesmo nas pacientes de mais idade, que fazem tratamentos estéticos, que usam os cremes, os hidratantes, os protetores solares, todos esses produtos que a gente usa, eles vão se acumulando na pele. Por mais bem limpa que essa pele seja em casa, os produtos vão se acumulando. Então, é importante fazer esse lixamento, fazer essa limpeza mais profunda na pele, para poder penetrar os cremes que a gente está usando em casa. Porque chega um momento que os cremes passam a não funcionar, porque eles não conseguem penetrar na pele, devido ao uso continuado dos cremes. Isso não quer dizer que a gente tenha que deixar de usar creme, deixar de usar protetor solar. Não. Tem que usar protetor solar todos os dias. Mas fazer uma limpeza periodicamente. No caso do adolescente que tem acne, uma vez por mês, outros pacientes para fazer a manutenção, a cada dois meses. É muito importante essa etapa no tratamento, que é a limpeza de pele. Essa etapa terminou. Agora ela vai passar para a próxima etapa. Já fez toda a retirada dessa camada superficial. Agora ela vai passar para a próxima etapa da limpeza. Essa paciente está com pouquinha acne, né? Porque ela trata, é uma paciente que faz uso dos seus medicamentos. E já teve acne mais grave, agora está praticamente sem acne nenhuma. O que é acne? Acne é a associação de cravo e espinha. O que a gente chama cravo, a gente chama de comedão. São os cravinhos e as espinhas. A associação dos dois forma a acne. A acne é bastante comum na adolescência. Devido ao estímulo hormonal, que estimula as glândulas sebáceas. Elas começam a produzir muito óleo. Esse óleo se transforma num sebo. E se ele não for retirado, se esse poro não for desobstruído, esse sebinho vai causar uma espinha. E a espinha é perigosa porque ela pode deixar cicatriz. O cravinho, ele é feio, ele está obstruindo o poro, mas ele não é perigoso. O que é perigoso é a espinha. São as espinhas que são perigosas porque elas podem aprofundar nas camadas mais profundas da pele e acabar deixando uma cicatriz para o resto da vida. Agora, essa segunda etapa é a etapa do vapor. Esse aparelho, ele emite um vaporzinho de uma água ozonizada. É o ozônio. Junto com o creme que amacia o comedão, ele vai amolecer toda essa camada superficial, amolecer esses cravinhos para que seja mais fácil a extração do cravinho, a retirada do cravinho. Quanto tempo ela vai ficar nessa etapa? 10 minutos. Ela vai ficar aí 10 minutinhos e depois, então, vai fazer a extração do comedão. Após 10 minutos do vapor, o que foi feito, então? Quais as etapas que foram feitas na limpeza de pele? Primeira etapa, aplicação de um peeling de diamante. O peeling de diamante é uma ponteira diamantada que suga, que tem uma sucção, um vácuo que vai sugar e vai tirar a camada superficial daquela camada de células mortas, vai fazer uma higienização naquela pele. Vai fazer uma esfoliação retirando aquela camada. Segunda etapa, vapor de ozônio por 10 minutos com o creme que amolece os comedões, os cravinhos. E a terceira e última etapa, não é a última, né? Mas é a extração do comedão, a extração dos cravinhos. Que ela é retirada com bastante cuidado, com bastante carinho, não vai maltratar nem machucar o paciente. Como já teve a esfoliação, o creme e o vapor, os cravinhos saem com muita facilidade. Sem causar muito trauma, sem machucar muito a pele. Essa região é uma região que sempre tem bastante cravinho. Como estão aparecendo ali. A gente está demonstrando, então, a limpeza de pele. É muito importante essa etapa nos tratamentos faciais. Tanto nos adolescentes que têm acne, quanto na pessoa adulta, no homem, na mulher, que tem oleosidade, que obstrui os poros, tem poluição. Essa época do verão, a gente realmente fica com a pele muito suja, suja mesmo. Os poros ficam entupidos. Então, tem que fazer essa limpeza. Essa limpeza com essas etapas. A etapa inicial, com peeling de diamante. Depois, a aplicação do ozônio com creme para maciar os cravinhos. E a retirada, a desobstrução dos poros. O objetivo é esse, é desobstruir todos os poros. Esse poro entupido, ele pode causar uma espinha. E ele pode também impedir a penetração dos cremes que a gente usa normalmente em casa. A gente aplica creme, creme que está achando que está funcionando. Não, porque aquela camada de células mortas, aquela camada córnea, que é a última camada da pele, está obstruindo, está impedindo a penetração desses cremes. Então, essa etapa do tratamento está aqui na Cristal Estética. A gente utiliza bastante. Com todos os nossos tratamentos, independente que a gente faça tratamento a laser, aplicação de botox, preenchimentos, tudo isso é acompanhado do tratamento da pele. A pele tem que estar bonita. Tudo está aqui na Cristal Estética, nessa casa azul no final da Rua Monte Líbano. A casa não é mais verde. A gente está fazendo 15 anos, a Cristal está fazendo 15 anos esse ano. E a gente está comemorando, trocando a cor, botando essa cor azul, nessa casa azul bonita, no final da Rua Monte Líbano, no centro de Nova Friburgo. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Ai, com tudo que você tem direito e mais alguma coisa, viu? Quer ficar bonito, bonita? Porque homens também, viu? As mulheres agradecem. Só passar na Cristal Estética, faz uma avaliação, ela é gratuita. E aí você vê qual tipo de tratamento precisa. A dica está aí, viu? Agora é só aproveitar. Olha o resultado da nossa torta hoje. Uma torta de requeijão. Ela é doce, tá? E é uma ótima dica para você aproveitar para a Páscoa. A Divina colocou por cima um cacau em pó, né? Só para ficar bonito e dar assim um toque também especial. Na massa leva limão, então fica parecendo um biscoitinho de limão. E no recheio leva baunilha. Olha, vale a pena. Fica uma delícia. E é uma opção para Páscoa, sim. Semana Santa, Páscoa, para você ter essa receita. Entra no nosso site, 25... Já é dar o telefone, mas vou dar também para você participar da promoção. Nosso site é tvzum.com.br, barra toda manhã você acessa as receitas. E o tvzum.com.br você entra para baixar o nosso aplicativo. É, e ter a TVZum na palma das mãos. E para participar da promoção daquele faqueiro de 24 peças, presentão da Imperatriz das Louças aqui no programa, é só ligar 2519-2003 e participar. Porque sexta-feira eu faço sorteio aqui no Toda Manhã. O programa fica por aqui. Amanhã a gente está de volta a partir das 10h30 e daqui a pouco no SBT, com o programa atual. Um grande beijo. Até lá. Tchau. Toda Manhã, oferecimento. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TVZum.